Estamos de volta com o Brasil das Gerais e agora a gente conversa sobre uma iniciativa muito bacana e inspiradora. A Defensoria Pública de Sete Lagoas, em parceria com o movimento LGBT e o Cartório de Registro de Pessoas Naturais do município, vai promover o primeiro casamento comunitário homoafetivo da cidade. As inscrições já estão abertas e o casamento acontece agora em maio. Além de concretizar direitos dos casais homoafetivos, que passam a ter mais garantias, a ação concretiza também um sonho desses casais. Para falar sobre isso, recebemos o Azilton Ferreira Viana, presidente do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, o Celos MG. O Gilson Santos Maciel, defensor público e organizador da iniciativa Em Sete Lagoas. E o Paulo Proença, jornalista da Rádio Inconfidência e nosso querido colunista de diversidade. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela presença. Gilson, o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo já é um direito assegurado por lei. Mas, na prática, os casais ainda encontram dificuldades para exercer esse direito? Não. Houve uma evolução jurídica, a partir de 2011, com julgamento histórico pelo Supremo Tribunal Federal, de duas ações. Uma ação direta de consolididade, 4277, e uma DPF 132, que reconheceu a união de pessoas do mesmo sexo, baseado em princípios constitucionais, como dignidade da pessoa humana, princípio da igualdade, não discriminação. De 2011 até 2013, havia uma resistência por parte dos cartórios. Em 2013, em maio de 2013, sobre a presidência do Joaquim Barbosa, o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução, 175, obrigando aos cartórios receberem as habilitações e realizar os casamentos homoafetivos. Todos os cartórios? Todos os cartórios do Brasil inteiro. E os trâmites são os mesmos? O casamento não tem diferença alguma. Juridicamente, direitos, os trâmites são idênticos ao casamento heterossexual. Agora vamos falar do casamento comunitário, esse que vai ser realizado lá em Sete Lagoas. O que dá direito? Vai ter o casamento civil? Tem alguma cerimônia? Alguma festa? O que vocês estão planejando? Sim, a gente, festa não, mas assim, vamos fazer um, vai ser um espaço, né, a gente está organizando ainda, porque a gente não sabe a quantidade de pessoas, então a gente está nessa organização logística ainda. Vamos depender do número, mas vai ser um lugar fechado, vamos ter uma estrutura para receber os convidados, né, vamos participar, o movimento também está entrando em contato com setores religiosos para fazer um culto ecumênico, mas a festa vamos deixar para cada casal realizar a sua pessoal, a sua particular, né. Fazer o seu bolo, né, tomar o seu espumante. Isso, isso, isso. E pode levar convidado? Sim, sim, pode levar convidado, né. Assim, a família, está todo mundo liberado. Está todo liberado. Isso é um espaço grande, né. É, espaço grande, isso. O que vocês acham, gente, dessa iniciativa lá em Sete Lagoas? Que sirva de exemplo aí para outras cidades também? É, na verdade, né, isso materializa um anseio que o movimento, né, sempre defendeu ao longo do tempo, né, que é o direito à igualdade, simplesmente isso, né. Então essa materialidade é muito importante para nós, né. E mais ainda, quando você coletiviza, quer dizer, você acaba trazendo mais pessoas, porque senão dá aquela sensação, né, quando você faz o seu casamento individual, né, dá uma sensação um pouco, às vezes, de solidão. E um pouco assim, será que precisa? A gente já é casado, né, eu acho que muitos casais se sentem assim, será que precisa oficializar? E eu acho que ver o outro fazendo dá incentivo, né, estimula. Sim, e mais do que isso, né, a gente fica preocupado, a gente se pergunta muito assim, o casamento, algumas pessoas falam, o casamento hoje é uma instituição falida. Ok, mas até 2010 os LGBT não tinham direito a essa instituição falida. Então deixa eles começarem, sonharem, né. É mesmo, acho que assim, a gente precisa, é importante dizer isso. Viver esse sonho aí integralmente, né. E que é uma luta de décadas, né, assim, nosso judiciário é, o processo do judiciário é lento mesmo, e isso não foi conquistado, assim, a sentença foi em 2011, mas o movimento trabalha mais de uma década para isso, como por exemplo, só para fazer um paralelo, com agora a decisão histórica, né, outra decisão fundamental para nós, que é a questão do registro das pessoas transsexuais. Mais de uma década que as entidades nacionais têm lutado, né, junto ao judiciário, e agora que saiu. É uma super conquista, né. É. E, gente, qual que é a diferença de casar realmente no cartório, frente a uma união estável? Que tipo de garantia que é assegurada quando o casal homoafetivo toma essa decisão? Sim, a questão da diferença, hoje praticamente na legislação não há diferença entre união estável e casamento. A diferença, ela é basicamente no início, na forma de constituição, porque o casamento passa pelas formalidades legais, você tem uma data de começo do casamento, né, e a união estável não, eu resolvi, já não tem uma data precisa, então isso pode gerar muitas discussões numa eventual separação futuramente. Quanto realmente começou a relação? Quanto começou, então a questão de partilha de bens, então isso gera uma insegurança muito grande na união estável. Ela é toda informal, eu decido viver com a pessoa, eu comecei hoje, mas assim, é complicado, porque você não tem um documento público dando o início daquela união. E agora, os direitos basicamente são os mesmos, né, direito à herança, à pensão alimentícia, à questão de seguros, a questão da previdenciária, a questão da pensão por morte, então assim, praticamente são idênticos. Agora, eu sempre, como militante no direito, eu oriento as pessoas a casarem, porque o casamento antigamente era complicado, porque ele era insolúvel, então as pessoas, até 77, você não poderia se divorciar. A partir de 77, aí o que aconteceu? As pessoas que se separaram de fato, constituíam a união estável, porque não poderia, você poderia divorciar, hoje não, você pode divorciar, eu posso casar hoje, de manhã, e divorciar à tarde, não tem prazo, não tem requisitos mais nenhum, eu não quero viver com você, eu posso casar cedo e divorciar de tarde. Então assim, acho que facilitou, então, acho que eu oriento a casar. Brenda quer falar. E tem uma facilidade para adoção também? Porque tem casais que têm esse interesse, né, de poder constituir uma família, e com isso querem adotar. Facilita, né, facilita, porque está constituindo a família ali, né, que é uma espécie de família, né, como todas as outras, né, então facilita, né, a adoção. Fora, Paulo, a questão emocional que eu acho que uma cerimônia envolve, né, esse é um rito de passagem importante para muitos casais, né? Exatamente, eu trouxe isso muito bem, essa questão de você naturalizar essa relação afetiva, né, frente à sociedade, frente aos familiares, frente aos amigos. Parece que você consegue mais respeito, né, depois que você se especializa. Exatamente. Dentro das próprias relações héteroafetivas, a gente percebe isso, que até para a família, né, do nosso parceiro, passa a te respeitar mais, às vezes, quando você, depois que você casa, né, não é só uma namorada, companheira ou companheira. Por que não, na relação homoafetiva também, por que não oficializar nesse sentido, né? É, e a gente pensar aí que o IBGE trouxe, em uma informação, ano passado, de 60 mil famílias homoafetivas, e desde 2013, né, mais de, eu acho, cerca de 15 mil casamentos, né? Deve estar chegando em 20 mil. 20 mil já. Imagina, então, são cinco anos, praticamente, né, da resolução, já com 20 mil casamentos aí no Brasil inteiro, né? Se a gente pensar, a população brasileira ainda é pouco, mas, né, essa questão do judiciário, essa questão da luta... Hoje é meio por cento da população, né? Exatamente. Que se casaram, né? E eu tenho uma curiosidade aqui, de onde que partiu essa ideia em Sete Lagoas, assim? Do movimento LGBT, a gente tem uma parceria... A Zilton deve ter acompanhado. É, a gente tem uma parceria lá, a gente tem uma... A Defensoria, né, uma instituição aberta, né? A gente tem... A gente é muito aberto a todas as demandas da população vulnerável, grupos minoritários, assim, a gente tem uma relação muito boa com os movimentos. E a demanda foi trazida a nós... Pedido um tratamento comunitário. Trazida a nós, e aí a gente já tinha conversado ano passado, a gente fez um mutirão também de retificação de nomes, ano passado, começamos a estreitar essas relações, e eles idealizamos, conversamos, e vamos fazer esse ano? Vamos, vamos fazer. Então, partiu deles, não foi... Eu acho que é... Mas é lógico, né? Eu acho que eles têm que... A luta... E foi por uma questão até econômica também, né? Porque fica mais barato casar em grupo ou não. É, mas a mais importante nem essa, é a questão da cidadania, da dignidade. Mas eu falo por ser comunitário. Sim, facilita esse aspecto, mas 90% de todos os casais que vão para ali, eles não estão preocupados muito com essa questão financeira, porque LGBT é muito criativa, gente. A gente resolve rápido qualquer coisa. Então, o ganho é a cidadania. Porque o que nós estamos discutindo o tempo todo... É dignidade. Dignidade a direitos, igualdade, isonomia perante a sociedade, a Constituição. E o comunitário, eu acho também que tem mais destaque, né? Na sociedade, né? Fortalece, né? Fortalece, eu e o evento, né? Porque essa coisa de unir forças que a gente estava falando aqui do primeiro bloco, né? Eu acho que chegando, chega com mais peso, no bom sentido, assim, aos olhos de todo mundo, assim, de ver que realmente é um avanço que já existe e que tem que ser respeitado, né? Eu acho interessante também essa questão de descentralizado, né? Porque a gente traz aqui, principalmente, eu trago muitas coisas de BH. E quando a gente vê uma cidade como do interior, que está aqui do lado, né? Sensacional. Mas que tem essa demanda também de muito tempo. Aqui em BH ainda não teve? Teve? Já tivemos, já tivemos. Como afetivo? Já. A diretoria promoveu em 2015. Já tivemos. Eu sei que porque a gente fez ano passado um programa de um casamento comunitário, mas heteroafetivo também, né? Que é super disputado, festejado também, até por questões, muito por questões financeiras. Sim, sim. Porque ele é totalmente gratuito, né? Exatamente. Para quem se inscreve, lógico, tem as questões de renda, mas ele é totalmente gratuito. Mas, como o Azilton falou, o pacote é muito maior, né? É lógico, né? E por falar nesses avanços, que desafios ainda são necessários? Que outras lutas ainda merecem nossa atenção, Paulo? São muitas, assim, né? Se a gente imaginar dentro do próprio movimento, infelizmente a gente falou, tem uma questão aí da Marielle, né? Morta aí, uma mulher negra, periférica, militante, LGBT, exatamente, assim. O grande desafio é que a nossa população ainda morre todo dia. Você acha que essa história dela ser LGBT foi um agravante, entre aspas? Pode ser. Para ela incomodar mais ainda, assim? Ela incomodou mais por isso? Eu acho que pode ser que sim, né? A gente ainda tem essa questão da investigação, mas é tudo muito simbólico. Na verdade, na morte da Marielle, infelizmente é tudo muito simbólico. Ela representava muitas minorias ali, né? Ela representava muitas, sim. E é importante a gente falar minorias políticas, na verdade, né? A gente pensar na população, né? Mas a questão da minoria política. Pode ser, né? A gente não sabe realmente, mas diante do nosso Estado, do nosso país, com tantas pautas conservadoras aí, evidentes, né? De uma luta antiprogressista, eu acho que pode ser uma das possibilidades, assim. A gente não pode afirmar, mas eu acredito que é um incômodo, né? Os LGBTs estão incomodando. Então, a partir do que aconteceu com a Marielle, vocês estão pensando em algum ato, alguma manifestação nesse sentido da comunidade LGBT, assim como o que aconteceu lá no fórum? Sim. Inclusive, o... Deixa eu até antecipar um pouquinho, a gente não queria dizer... Vamos lançar, vamos lançar. Vamos lançar no Brasil do Gerais. A gente está pensando exatamente em fazer, porque o 17 de maio é o dia mundial de luta contra a LGBTfobia. Então, esse ano, nós vamos unificar várias pautas, inclusive, chamar as mulheres, chamar a juventude, para que isso extrapo... Porque, na verdade, extrapolou o limite apenas da violência aos LGBTs. É uma violência contra o ser humano, e que nós não podemos admitir. Enquanto LGBTs, nós sofremos muito mais essa violência e todas as outras. Mas, então, por isso que a gente vai fazer uma... Nós queremos fazer uma luta, um momento muito importante, muito simbólico, no 17 de maio desse ano de 2018. Porque ele é o momento histórico, pede isso, a conjuntura que nós vivemos com o avanço de um fascismo, que quer dizer que as diferenças e as alteridades têm que ser subtraídas, por julgadas. Nós vamos ao caminho inverso. Nós vamos falar que nós queremos cada vez mais direitos, cada vez mais diversidade, cada vez mais alteridade. É isso aí. E, Gilson, para quem se interessou pelo casamento homoafetivo, como participar? Pode vir gente de outras cidades? Não recado para o pessoal de casa. Tem que ter... Um dos nubentes tem que estar... Tem que ter residência na Comarca, na Sete Lagos. Tem que apresentar um documento. Comprovação de residência de lá, né? Começa... As inscrições começaram no dia 1º de março e vai até o dia 30, né? O casamento será realizado dia 26, às 19 horas. O local está ainda a definir. E tem quantas vagas? Pessoalmente. Tem vagas sem número de inscrição? Não, não tem limitação. A gente... Eu acho que... A gente não tem... Não limitou. Vocês estão esperando justamente ver o número de inscritos para pensar no espaço. No espaço, isso. Mas essa coisa... A gente está com parceria com o município também, através da Secretaria de Assistência Social, que vai nos apoiar logisticamente. Então, é um trabalho em conjunto. Reunimos vários órgãos e instituições para mobilizar e realizar um belo evento lá. Dia 26. E que venham outros, né? Com certeza. As meninas que têm alguma dúvida, algum comentário para fazer sobre o tema desse bloco, fiquem à vontade. Eu só fico super feliz que isso está acontecendo. Com certeza. Essa também é a nossa luta, né? A gente, enquanto compositora mulher, a gente também trabalha muito para se reafirmar nesse cenário. Então, todas as minorias que têm conquistado coisas, a gente comemora. A gente está junto. Ficamos muito felizes pela conquista da sociedade, né? E por vocês estarem fazendo esse evento em Sete Lagoas. Eu acho legal porque, geralmente, as cidades do interior, a gente tem essa sensação que as pessoas são mais conservadoras, é mais difícil. E, de repente, quando isso acontece nas cidades do interior, eu acho que o empoderamento da comunidade LGBT é maior, né? Legal demais. Que bacana. Bom, gente, muito obrigada, então, a Zilton. Obrigada, Gilson. Paulo e Brenda continuam comigo. As meninas também. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo. Eu tenho que chamar mais um rápido intervalo. E, a seguir, a gente conversa sobre o quarto ciclo de debates Mulheres Comunicam. Antes disso, vamos de música? Vamos. Até já. Faço, me refaço, pés no muro, pés descalços, inseguro, com futuro. Me arrisco e perna tá voce em coração. Vejo desse lado que não vejo do outro lado relativo, meio escuro, meio claro. Olho pro alto e solto e certo, onde vou chegar. Faço, me refaço, pés no muro, pés descalços, inseguro, com futuro. Me arrisco e perna tá voce em coração. Vejo desse lado que não vejo do outro lado relativo, meio escuro, meio claro. Olho pro alto e solto e certo, onde vou chegar. Vejo do outro lado relativo, meio escuro.